Né? Tinha bota, mas nem todo mundo boa Só porque ela chora chamada De madrugada não vai ser escândalo, vai ser assim miauzinha É tá, não vão estar sendo animada ou esquina Só quem estiver do lado Tá, não vão estar sendo animada ou esquina Parece comum. E fez alguma direto, Marinha? Fiz. É, mas os olhos estão com lágrimas, tá? Como é? Ah! Aí, doutora, os olhos dela estão com lágrimas! Que gracinha! Dá pra ver aí? Dá! Cheio de lágrimas, gente! Ela chorou de verdade, tá? Ela tá chorando de verdade, tem lágrima!